Continuar acompanhando, qualquer novidade desse caso a gente traz aqui no Balanço Geral. Gente, o BG está sempre em cima do lance e trazendo agora a cobertura dos principais fatos que acontecem em todo o estado do Paraná. A gente vai conversar agora, ao vivo, com o Nardy Kalil, que vem trazendo informações, porque o homem suspeito de ter matado a ex-mulher, o filho do casal, ou seja, o filho dele, de apenas 20 dias, um bebezinho, um anjo inocente, a enteada, essa menininha que a gente está mostrando agora a imagem na tela, ela tem apenas 5 anos, um crime brutal, chocante, que tem ganhado grande repercussão, e o Nardy Kalil vem ao vivo agora no Balanço Geral justamente para falar sobre esse caso, para atualizar a gente, porque a delegacia que investiga conseguiu aí mostrar o suspeito, imagem de câmera de segurança mostra um suspeito próximo à casa da família, né Nardy? Exatamente, antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral, deixa eu chamar aqui, trazer até já em primeira mão para você, calma aí que nós temos novidade hoje aqui direto de Maringá, eu já entro nesse caso, Jasson Boulart, ao vivo comigo aqui direto da RIC TV Maringá, para falar desse assunto e de outros assuntos também, não é isso Jasson? Tudo bem pessoal, um ótimo dia de sexta-feira para vocês aí, a situação cada vez mais triste, né Nardy? Estou chegando agora de viagem, mas estamos aqui, vamos lá. Já já o Jasson Boulart participa com a gente aqui também, o de doutora Márcia, para falar desse assunto. Deixa eu só trazer a primeira informação da prisão desse homem que você perguntou, seguinte, durante toda essa semana acompanhamos as investigações, para tentar entender quais os motivos que teriam levado à morte de uma mãe e dois filhos. A criança com pouco mais de 20 dias, a menina com pouco mais de 4 anos. Eu ainda falei, a última foto publicada pela mãe no dia 1º de maio, a mãe dizia que amava os filhos. Estaremos diante de um infanticídio seguido de suicídio, aliás, um duplo infanticídio seguido de suicídio, ou de um crime, um triplo homicídio com requinte de crueldade, com qualificadoras. Pois é, pelo jeito estamos diante de um dos crimes mais bárbaros que se poderia imaginar. A morte de uma mãe assassinada e os dois filhos. E o pior de tudo, você falou aí, uma câmera de segurança flagrou um homem circulando na região. Depoimentos que foram tomados pela delegada Caroline também apontaram para um homem. Quem é esse homem? O pai de uma das crianças. O menino, recém-nascido, pouco mais de 20 dias. Esse homem foi preso de forma temporária pela delegada responsável pelas investigações. Ela falou com a nossa equipe e você vê agora. Roda aí. Nós conseguimos identificar um suspeito, né, uma forte suspeita da autoria do crime. E, em representação pela sua prisão temporária, foi definida rapidamente pelo juiz de direito da comarca. Ele foi interrogado e nega, nega qualquer participação no crime. Caiu muito em contradições, né, mas ele nega qualquer participação no crime. Foi encaminhado para o presídio. A prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias. Então, agora, a gente continua com as diligências complementares, né, guardamos o laudo do ML, o laudo da criminalística, para o mais breve possível chegar na elucidação, né, desse caso tão sério, tão grave, que abalou toda a nossa cidade. Um caso terrível, estarecedor, mas são duas crianças, são três vidas inocentes as mortas. São três vidas inocentes, até porque essa jovem de 20 anos não tinha culpa nenhuma. Aliás, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mas nós estamos falando aqui de uma jovem de 20 anos, uma menina, uma criança de apenas 5 anos e um bebezinho, minha gente, de 20 dias, menos de um mês. Lógico que no primeiro momento era uma morte suspeita, né, doutora? A gente tem casos, infelizmente, de mulheres que surtam, que têm ali depressão pós-parto e que acabam cometendo essas atrocidades. Mas a investigação foi muito rápida em afirmar que não, que, na verdade, elas muito provavelmente foram assassinadas. É, havendo essa situação de que foi um homicídio, a pessoa teria que ter alguma intimidade, porque não havia situação de arrombamento, ou seja, essa pessoa teria que ter entrado na casa com autorização da Ellen, o que realmente, sendo o pai da criança, poderia ter acontecido, né? De fato, muito rápida essa resposta da polícia. Aguardamos ainda saber qual a causa da morte, quer dizer, como é que essas três vidas foram perdidas, né, qual foi o mecanismo utilizado, até porque o encontro dos corpos demorou um pouquinho. Então, aquela situação visual de você poder ver, num primeiro momento, a causa da morte não acontece com tanta facilidade. É só o laudo que pode responder isso mesmo. E, ó, e é importante se saber a causa da morte, até para saber o meio em que ele utilizou para tirar a vida dessas pessoas, dessas crianças e também dessa jovem de apenas 20 anos. Ô, Nader, como que se deu essa prisão desse rapaz, né, do principal suspeito agora? Haja vista que ele teria tido, então, esse relacionamento com essa jovem, seria o pai de uma das crianças, é uma prisão temporária, ou seja, tem um tempo limite, né? Como que se deu a prisão desse rapaz? Então, essa prisão é de 30 dias, até nós estávamos falando aqui, eu e o Jarson, a delegada pode pedir a prorrogação da prisão, o objetivo da prisão desses casos é para garantir que o investigado não atrapalhe as investigações e que a polícia possa obter mais provas, como disse a doutora Márcia. Mas eu falava com o Jarson, porque ele não assumiu a autoria do crime. O que chama mais atenção, Jarson, é que mais uma vez a gente está diante de um possível crime onde um pai matou um filho, assim como o caso do Nadiro, que foi preso e que o delegado conversou comigo também hoje de manhã e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas um dos pontos que chamou a nossa atenção, que você disse outro dia, foi também que não havia sinais de arrombamento na casa, né? Então, ou seja, ele era alguém que tinha acesso à casa, né? Sabia, né? Sabia, inclusive, do movimento, dos horários e tudo mais, né, Nader? Então é isso, a gente vai continuar acompanhando todo esse trabalho feito pela delegada Caroline. Reitero, o homem está preso, ele não assumiu o depoimento, disse não ter participação no crime, mas há evidências de acordo com a delegada, porque há imagens que mostram ele próximo do local e testemunhos levaram a prisão dele, que foi homologada pela justiça. Eu volto com vocês aí e a gente continua por aqui. Deixa eu só mandar uma mensagem então aqui, um abraço para todo mundo. Rudire, obrigado por estar comandando aí o Balanço Geral para a gente hoje em Curitiba. Gurigo, o pessoal que hoje me liberou aí nesta sexta-feira para atender aqui os amigos aqui da região de Maringá, Porto de São José e quero desejar aí um bom programa para vocês. Vim aqui também para conhecer agora a sede da RIC TV aqui em Maringá, que está muito bonita. Um bom programa para vocês, fiquem bem. E eu vim aqui, viu, Nader, trazer um abraço especial de toda a nossa equipe e agradecimento a você pela colaboração com o nosso Balanço Geral de Centro. Sempre junto. Aqui, ó, pessoalmente. A gente é até parecido, né, doutora Márcia e o Dineu? Estou vendo na tela aqui no nosso setor, a gente é muito parecido mesmo. Um abraço para vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Vamos que vamos. Separados na maternidade, idênticos. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Faz aí a nossa edição, eu sei que eles são muito ágeis, né? Consegue operar a imagem, fazer um print, né? Para a gente fazer um quadro do Nader e do Jasson juntos para ver se realmente são parecidos. Eu acho que são, viu, Nader? Eu acho que eles são muito parecidos, Ctrl-C, Ctrl-V, separados na maternidade. Se buscar lá no histórico, quem sabe tenha aí um vínculo familiar, viu, meu? Rapaz do céu, olha, não é de se duvidar, não, viu? Não é de se duvidar, não. Só que o Jasson é muito mais velho que eu, né? O Jasson está batendo na casa dos 60, eu estou na casa dos 30 ainda, mas está tudo certo. Podia ter ficado sem essa, né? Mas tudo bem, meu irmão, um abraço. Daqui a pouco você volta ao vivo aqui junto com a gente. Podia ter ficado sem essa, né? Ai, meu pai amado. Continuando com o Balanço Geral, não esquece de interagir junto com a gente. Está o nosso WhatsApp da sua inteira disponível.